Atividade física, oferecimento, Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa, levando saúde e boa forma ao pessoal aí de casa. Para hoje, nós montamos uma sequência de aeróbica para esquentar no inverno e queimar aquelas gordurinhas que normalmente a gente acumula nesse período. Vamos ver? Bom, pessoal, nessa sequência agora, nós vamos fazer oito movimentos embaixo, elevando o braço oito vezes. Isso dá mais intensidade na parte aeróbica. Vamos ver? Um, dois, três, sorrisos. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Subiu. Agora vamos aumentar a intensidade mais um pouquinho. Vamos fazer com elevação de joelhos. Vamos lá? Vem. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Subiu o joelho. Um, dois, três, quatro, oito. Isso aí, pessoal. Agora mais intensidade e um pouquinho de fortalecimento das pernas. Olha que legal que é. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai. Um, dois, três, quatro. Correu. Um, dois, três, quatro. Para que é que serve a prancha? A prancha é um estabilizador do core, da parte abdominal, do corpo, fortalecimento das costas, pernas e glúteos. É muito importante para o pessoal que corre, para o pessoal que pedala e para a nossa postura no dia a dia, que nos ajuda a manter eretos. É muito gostoso de fazer, facinho e tem vários modos da gente fortalecer toda essa musculatura. Vamos ver? Aí, pessoal. A prancha básica é cotovelos no chão, pernas estendidas, eleva o quadril e sustenta. Isso. Mantém a respiração, faz a contração do abdômen, dos glúteos, das pernas e mantém o peso distribuído entre os pés e os cotovelos. Segura o máximo que você aguentar, até o sedimento. Aí você desce. Uma das variações é a prancha alta. É para nível intermediário já, mas é bem facinho de fazer também. Vamos lá? Sobe, estende os braços, abaixa o quadril. Muito bem. Sempre o abdômen contraído, dorsais contraídos, durinho. Mantenha a posição bem durinha. Isso. Muito bom. Agora, um pouquinho mais difícil, já para quem já é mais treinado, a prancha lateral. Você vai se apoiar lateralmente no cotovelo, os pés, as pernas estendidas e vai elevar o quadril e segurar a posição. É isso aí, pessoal. Lembre-se sempre, sem esforço, sem progresso. Até a próxima. Obrigado, Maíta. Valeu! Obrigado, Maíta.